Vou mostrar depois uma gambiarra que a gente fez, ficou legal, mas vocês não estão vendo, vai a hora vocês vão ver, peraí, peraí. O meu Deus é o Deus do impossível, seu poder nunca terá fim, minha alegria Estar em Tua presença, Te olhar, Te tocar, Te amar Eu Te adoro, Senhor, eu Te amo, meu Deus, Tua misericórdia me alcançou E hoje eu Te adoro, Senhor, eu Te amo, meu Deus, Tua misericórdia me alcançou E hoje vivo pro Teu louvor Desde pequeno escolheste-me, guardaste-me Capacitaste-me, amaste-me Eu Te adoro, Senhor, eu Te amo, meu Deus, Tua misericórdia E hoje eu Te adoro, Senhor, eu Te amo, meu Deus, Tua misericórdia me alcançou E hoje eu Te amo, meu Deus, Tua misericórdia me alcançou E hoje vivo pro Teu louvor Vivo pro Teu louvor Vivo pro Teu louvor Ó, tá meio perdido, se sentindo perdido Deus tem um norte pra você, uma direção pra você seguir